Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje resolvemos andar de bike, vejam aí. Vamos lá. Fiquei aqui embaixo pessoal, porque eu não aguentei subir a ladeira, é muito alta. Aí eu fiquei aqui gravando e vou esperar a minha sobrinha descer, mas o colega dela, vejam aí a descida. Eles vão descer correndo bastante. Obrigado. 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 Agora vamos subir aqui esse lado, esse lado aqui é mais baixo. Daí ainda deu pra mim subir um pouco, vamos lá. Música 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 Música